Fala galera, beleza? Aqui é o Jader E hoje a gente tá indo lá gravar os arranjos da música sozinho No estúdio Vox dele, Thiago Grandão E cara, tamo muito empolgado Vai ser minha primeira participação com a banda em estúdio gravando Vai ser marcante, vai ser muito legal Espero que vocês gostem da música, dos arranjos É isso aí, valeu! Então, chegando aqui, acabei de chegar no estúdio Olha ali, ó Vamos começar a ligar as paradas Afinar Vai ser show Nossa, cara, legal aqui Bem bacana Vou mostrar aqui, ó Estúdio Entrada aqui, ó A farinha de estar bem rústica Bem ferida E aí você tá rolando um somzinho ali Foi um somzinho ali É difícil Vamos lá, vamos lá. Amém.